Recuperado e em casa. Foi assim que encontramos o prefeito eleito de Rolândia, Ailton Maestro. Depois de testar positivo para a Covid-19, Maestro ficou 22 dias internado no Hospital Evangelico em Londrina. Enquanto esteve no hospital, toda a cidade se reuniu em preces e pensamentos positivos por sua recuperação. Ailton conta que sentiu os primeiros sintomas no final do domingo, dia das eleições. No outro dia fiz os exames, fiz os exames, aí deu positivo. Aí já era dia 16, no dia 17 eu fui internado. Ailton não esperava que testaria positivo para a Covid-19. Foram 22 dias no Hospital Evangelico de Londrina. 13 deles entubados na OTI e 2 exoentubados. Em seguida, mais 7 dias na enfermaria. Ele conta que quando chegou ao hospital no domingo, não imaginava a gravidade do seu caso e que ele evoluísse tão rápido. Eu nem me lembro na verdade. A memória aí só passou que ligaram para a minha filha, acho que para não ligar para a mãe, e dizendo que teria que ser entubado. Quando chegou ao hospital, Ailton não tinha certeza dos resultados das eleições, principalmente após o atraso do TSE na divulgação. Ele só teve certeza que era o prefeito eleito de Rolândia quando saiu da UTI. A notícia foi dada por um enfermeiro do hospital. O senhor não é o seu maestro de Rolândia? Eu falei assim, eu sou o Ailton Maestro. O senhor é o prefeito eleito de Rolândia? Eu falei assim, eu acredito que eu seja. Ele falou assim, pois olha, eu vou falar uma coisa para o senhor. O senhor, aconteceu um milagre na tua vida, e o senhor tem um comprometimento muito grande com a cidade, e o senhor uniu a cidade. O que aconteceu com o senhor foi um milagre. As pessoas tarde que eu cheguei, eu sou um dos únicos que saí de lá. Ele conta que quando saiu da unidade intensiva, todo o seu corpo estava paralisado. Durante sua recuperação na enfermaria, e com bons resultados, ele pediu para dar sequência ao tratamento em casa. Eu pedi ao médico que me atestasse, que lhesse os exames, e me liberasse. Para mim, a felicidade, ele fez uma tomografia, e meu pulmão já estava bem legal, sabe, abaixo de 20. E no outro dia ele falou, você vai para a sua casa. Agora em casa, ele faz fisioterapia, treino funcional, e redobrou os cuidados com a alimentação. Aí o Tom conta que ficou muito grato, quando soube que a população e seus opositores políticos se uniram por sua recuperação. Todo mundo pedindo orações, orações, reza. Isso é gratificante, mas a força divina. Esse homem maravilhoso, que sem ele não é nada, e ele me recuperou a minha vida. Eu tenho certeza. E ver as orações também. É muita oração. Até hoje eu vejo, ouço as pessoas mandando coisas. Emocionado, ele lembra quando o filho contou e mostrou todas as demonstrações de carinho. O senhor não tem noção, a hora que o senhor sair na rua, que o senhor puder andar depois, que vai acontecer com o senhor. Mas, Deus já está providenciando tudo. Quem sempre esteve ao lado do Ailton foi sua esposa, Ana Maria. Para ela, as orações pelo marido e todo esse carinho recebido foram essenciais durante esses 22 dias. Deram força, esperança e ânimo nesses momentos difíceis. Cada recadinho, cada mensagem carinhosa que a gente recebia, isso nos fortalecia. Foi muito lindo, foi muito lindo. O tempo que ele esteve hospitalizado, foi isso que nos manteve, não tenha dúvida. O carinho, lógico, em especial da família, de toda a família, mas de orações que a gente via que chegavam, assim, de todos os lados. Pessoas, assim, que nos surpreendiam. Olha, estamos orando. Tenha fé, tudo vai passar. Então, foi muito importante. Depois de ter contraído a Covid-19, Maestro fala que essa experiência mudou sua forma de enxergar as coisas, seja na vida pessoal ou mesmo como governante. Agora recuperado, ele faz um apelo à população, que levem a doença a sério e redobrem os cuidados. Gente, se proteja. Você não sabe quando vai pegar, quando vai vir. Gente, nós não estamos preparados para isso, não, meu povo. Você cuide, você não tem noção. Eu, ainda, Deus me deu a segunda vida. Cuidado, porque ela vem, ela vem forte. Você vê que cada dia morre gente jovem. Em uma cerimônia online, Ailton Maestro foi diplomado nessa sexta-feira, dia 18 de dezembro. E agora ele é oficialmente o prefeito eleito de Rolândia. Agora, com o carinho da esposa e da família, ele se recupera até tomar posse no dia primeiro. As reuniões para a transição de governo já começaram. Aos poucos, ele vai escolhendo seus secretários e equipe. Como não teve oportunidade de se pronunciar, Ailton agradece os votos que recebeu. Para ele, agora, o importante é que a campanha política acabou. E os eleitores ou não eleitores têm o mesmo direito a um bom governo. Que a partir deste momento, uma vez que acabou a eleição, todos nós temos que ser unidos por uma cidade, por Rolândia. É uma cidade só. Acabou o partido político, acabou a política, Agora é uma união. Será muito bom trabalhar com vocês, Mas vou precisar muito de vocês também. Para Ailton, o sonho de se tornar prefeito virou realidade. E a realidade virou objetivo. E depois de tudo que ele viveu, Tudo isso virou uma missão. Eu tenho uma missão a ser cumprida aqui. E eu quero fazê-la com bastante diplomacia, Com bastante seriedade. E quero chegar lá no final do meu mandato, Dizer, O maestro veio, falou e cumpriu. Com bom humor, Ailton nos disse que tem duas missões. Recuperar Rolândia e recuperar-se também. Para isso, ele pede paciência e compreensão dos rolandienses. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um feliz Natal. Maravilhoso Natal. Um bom ano novo para todos nós também. E que esperamos que 2021, Nós começamos com toda a garra De uma reconstrução de Rolândia. Até dia 1º, Vamos reconstruir o maestro. Depois, reconstrução de Rolândia. Capital Das Comissão de Rolândia Obrigado.